Pô, cê tá ligado? Eu amo demais esse lugar, véi. Amo muito. Sente só, neguinho. De Santana do Cariri pro mundo, mandando minhas rimes, sabia? O Nordeste em peso, então vê se não brinca. O poema tá no sangue, isso já vem de família. Das culturas do meu povo, eu escolhi a poesia. Aqui é tipo assim, uma miscigenação. Cultura pra todo lado, temos muita tradição. Poesia popular, expressada no cordel. Versos da nossa história, colocada em um papel. Repentos têm embolada, rimas que saem na hora. Com apenas dois bandeiros e vento diz uma história. E tem gente que ainda julga, diminui nossa cultura. Te apresento nesses versos a nossa literatura. Preconceito ainda existe, vê se presta atenção. Mas com os outros não tivemos nunca discriminação. Isso sirva de lição, respondemos a questão. Honra sempre o Nordeste, essa é a nossa missão. Veja aqui a região que mais cresce no Brasil. Terra de capa da peste, vai dizer que nunca ouviu. Otário que sai daqui, fala mal deste lugar. Tem que levar uma pisa pra aprender a respeitar. A nossa festa junina sempre faz muito sucesso. Vem gente do Brasil todo, isso que é ordem e progresso. Vou comendo meu baião, junto com cuscuz e ovo. Comida da minha avó. Passeiro tem outro gosto, sempre na simplicidade. Essa é a nossa rotina. Quem diria que o rap mudaria a minha vida? Pra cê ver que no Nordeste tem muito cabarretado. E nem vem querer zoar o nosso palavreado. Não troco esse calor pelo frio lá no sul. Nada contra esses lugares, mas Nordeste só tem um. Amo um no Ceará. Meu irmão de coração, um pouco da nossa cultura eu mostro aqui nessa canção. Pô, cê tá ligado? Eu amo demais esse lugar, véi. Amo muito. Sente só, neguinho. De Santana, do Cariri, pro mundo, mandando minhas rimes. Sabe que é o Nordeste em peso, então vê se não brinco. O poema tá no sangue, isso já vem de família. Das culturas do meu povo eu escolhi a poesia. Aqui é tipo assim, uma miscigenação. Cultura pra todo lado, temos muita tradição. Poesia popular, expressada no cordel. Versos da nossa história colocada em um papel. Repentos têm embolada, rimas que saem na hora. Com apenas dois bandeiros e vento diz uma história. E tem gente que ainda julga, diminui nossa cultura. Te apresento nesses versos a nossa literatura. Preconceito ainda existe, vê se presta atenção. Mas com os outros não tivemos nunca discriminação. Isso sirva de lição, respondemos a questão. Honra sempre o Nordeste, essa é a nossa missão. Veja aqui a região que mais cresce no Brasil. Terra de Cabadapeste vai dizer que nunca ouviu. Otário que sai daqui, fala mal deste lugar. Tem que levar uma pizza pra aprender a respeitar. A nossa festa junina sempre faz muito sucesso. Vem gente do Brasil todo, isso que é ordem e progresso. Vou comando o meu baião, junto com cuscuz e ovo. Comida da minha avó, parceiro tem outro gosto. Sempre na simplicidade, essa é a nossa rotina. Quem diria que o rap mudaria a minha vida? Pra cê ver que no Nordeste tem muito cabarretado. E nem vem querer zoar o nosso palavreado. Não troco esse calor pelo fio lá no sul. Nada contra esses lugares, mas no Nordeste só tem um. Amo o meu Ceará, meu irmão de coração. Um pouco da nossa cultura eu mostro aqui nessa canção. Seu amigo é no vinho dela. Dos 4-dã-fifres, 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 4-dã-fifres. Vem lá que gosta, no cassino lá em perto Perde 300 mil, mas aqui não tem miséria Mas vem no WhatsApp, que coroa tem demais Eles transferiam pra mim, é só tá fim do pai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Saga sai um dia, tá com muito pai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia, tá com muito pai Fera de lateca, fera de Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Fera de lateca, fera de Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Fera de lateca, fera de Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias de La Seca, Férias de Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias de bota no cassino lá em Vegas Pede 300 mil, mas aqui não tem miséria Mandei no WhatsApp, procurou aqui demais Ele transferiu pra minha conta um do pai Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Pra gastar em um dia, aqui um do pai Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Pra gastar em um dia, aqui um do pai Férias de La Seca, Férias de Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias de La Seca, Férias de Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias de La Seca, Férias de Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias de La Seca, Férias de Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias de La Seca, Férias de Dubai